Hoje vamos falar sobre uma das mais importantes livrarias para a obra tolkieniana. Olá, Tolkien Talkers! Hoje falamos sobre a Bodleian Libraries, a famosa biblioteca bodleiana da Universidade de Oxford. Mas antes de começarmos, já deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos conhecer, então, um pouco de sua história e o porquê ela é tão importante para a história de Tolkien também, atualmente. A Bodleian foi fundada em 1602, mas sua história remete a bem antes disso. A primeira livraria de Oxford foi fundada no século XIV por Thomas Cobham, então bispo de Worcester, e desde lá cresceu, pereceu, se mudou e se reerguiu até o estado que a conhecemos hoje. Sua primeira versão era uma coleção pequena e somente com livros acorrentados. As bibliotecas acorrentadas foram a primeira tentativa de disponibilizar conhecimento de maneira gratuita ao público, com uma garantia de que o livro não seria roubado por ninguém. Os livros eram presos às estantes por correntes. Literalmente! Em um tempo onde algo digital não deveria nem existir nem contos de ficção científica, livros eram valiosíssimos. As correntes eram longas o suficiente para possibilitar a leitura e curtas o livros suficientes para que ninguém saísse com os livros sem permissão. A livraria estava situada na ala norte da Igreja Virgem Santa Maria de Oxford e crescia lentamente até o momento em que o Duque Humphrey de Gloucester realizou uma grande doação de manuscritos entre os anos de 1435 e 1437. E então foi que o espaço se tornou insuficiente e um novo local era necessário. Um salão adequado foi então encontrado sobre a então nova Escola da Divindade e esse salão é, até os dias de hoje, conhecido como a Livraria de Duque Humphrey, e é a parte mais antiga da livraria atualmente. Mas essa livraria durou apenas 60 anos. Em 1550, a livraria entrou em declínio, pois o então decano e reitor da Catedral da Igreja de Cristo de Oxford, buscando limpar qualquer traço do catolicismo da Igreja Inglesa, buscou por diversos livros e imagens supersticiosos entre aspas e removeu basicamente todo o acervo original da livraria, alguns inclusive para serem queimados. A universidade não era uma instituição com condições financeiras boas na época e não tinha recursos para montar uma nova coleção. Em 1556, portanto, o salão foi tomado pela Faculdade de Medicina. Somente em 1598 foi que Thomas Bodley, com o propósito de resgatar a antiga Livraria de Duque Humphrey, se ofereceu para administrar tanto a própria livraria quanto todos os custos dela. Sua oferta foi, obviamente, aceita, e em 1602, a livraria foi reinaugurada, carregando agora o seu nome. Se tornou Bodleian Library. Oficialmente, era conhecida por Bodley's Library, ou literalmente, Livraria de Bodley. Desde a nova inauguração sobre o nome de Thomas Bodley, a livraria não parou de crescer, já que Bodley era de uma família muito rica. Deixou de ser do tamanho de um grande salão, que inclusive existe até hoje, e ainda é chamado de Livraria de Duque Humphrey, para ocupar todo um complexo imenso de proporções desconhecidas, visto que além das edificações visíveis pelo público na Universidade de Oxford, ela também contém um complexo subterrâneo para arquivamento dos mais de 12 milhões de títulos que ela contém. Ela contém essa quantidade de títulos porque ela é um dos poucos lugares do Reino Unido onde uma cópia de cada livro com direitos autorais publicado no país deve ser mantido por lei. Mas qual a importância, então, dessa livraria para Tolkien? Como dito, a livraria está inserida dentro do complexo de edificações da Universidade de Oxford. E ela, por si só, também é composta de diversas edificações. Tolkien frequentou muito a livraria durante sua juventude e por todo o período que esteve presente na Universidade de Oxford, como vocês podem ver e ler na sua biografia, livraria lançada recentemente aqui no Brasil. Mas a importância da livraria é ainda maior por hoje conter atualmente a maior coletânea de manuscritos e artes originais do próprio Tolkien. A biblioteca veio a ter essa enorme coleção por conta do grande Christopher Tolkien, que doou a maior parte de todo o material do pai para a livraria em 1979 e lá permanecem até hoje. Notavelmente, outros grandes tolkienistas fizeram uso desse arquivo tolkieniano para seus trabalhos acadêmicos, além do próprio Christopher. Estes envolvem grandes nomes como Tom Shippey, John Ratliff, Wayne G. Hammond, Christina Scholl, John Garth, Verlin Flieger e até mesmo o próprio Christopher Tolkien durante o período de edição da History of Middle-earth. Detalhe que a quantidade de manuscritos é tão grande que até hoje estão sendo lançados livros inéditos do professor, como é o caso do recente Tolkien's Lost Chaucer. E foi lá, na Bodleiana, que o TT esteve presente na figura do Bruce Willis de Digo, do Sérgio Ramos, para conferir de perto esses arquivos originais na recente exposição Tolkien, maker of Middle-earth. A expo ocorreu em um dos mais recentes edifícios da livraria, que tem uma estrutura completa de atendimento ao público e exposição de itens raros. Sem dúvidas, foi maravilhoso. E de tabela, ocorreu junto com a exposição o lançamento do livro homônimo, contendo um catálogo de toda essa coleção, em grande parte inédita. O livro foi editado pela Catherine McElwain, que é a atual arquivista da obra de Tolkien na Bodleiana. E pelo trabalho com o livro e a própria expo, ele não poderia estar em mãos melhores. Há mais outros manuscritos originais do próprio Tolkien guardados em outros lugares, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas, por hora, não dá para negar que a Biblioteca Bodleiana é uma das casas da obra de Tolkien aqui na Terra. Bom, meus amigos, por hoje, então, é isso. Eu espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a história da famosa Biblioteca Bodleiana de Oxford. Se você ainda não fez, deixe aqui embaixo sua curtida, compartilhe, chame os amigos. E se você quer ajudar o canal, você pode se tornar hoje um padrinho ou mesmo ajudar contribuindo para a criação de legendas para os nossos vídeos. Assim você ajuda o TT a alcançar fronteiras ainda mais longínquas. Não se esqueça também de se juntar ao nosso grupo de discussões lá no Facebook, o Dragão Verde. E por hoje eu vou ficando aqui. É um prazer estar com vocês, meus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo!